Eia, no estado de Sergipe, cidade porto da Folha Lá no povoado Ilha do Ouro, tem uma novilha boa Com o nome de Cartucha, deixando o vaqueiro à toas Eia, o vaqueiro Zé Toicinho, uma aposta ele marcou Levou seu filho Eduardo, cueca também chamou Pra tirar a fama dela, mas os vaqueiros de cautela Ela tentaram e não pegou A Cartucha é vaca braba, pisar com nojo do chão Ela veio da Montreal, digo com convicção Seu dono ganha o dinheiro, ela sempre dá cambão Eia, o vaca mansa bonita, o boi lá vaca